Estou aqui junto com os produtores de soja e de milho do estado de Roraima. Desde a agricultura familiar até o grande agricultor. Todos aqueles que tinham seus grãos armazenados na cooperativa Grão Norte, houve uma apropriação indébita por parte da cooperativa, que deu um sumiço, vamos dizer assim, na soja e no milho dos produtores. E dezenas de produtores, inclusive, no ano de 2020, não puderam plantar a sua soja e nem pagar o banco, não puderam fazer a sua agricultura. Porque não tinha recursos, porque os grãos foram extraviados e saqueados dos produtores de Roraima. É uma perda muito grande nesse momento em que a economia, a agricultura está crescendo no estado de Roraima e pode vir gerar um impacto muito negativo ao estado. Fica bem claro que a cooperativa, ela tinha a posse, a cessão de uso dos silos do governo do estado há mais de 20 anos. Infelizmente, por desvio de conduta de funcionários e diretores da cooperativa, apropriaram da produção dos agricultores, causando um grande dano aos agricultores. Nós fizemos uma ação coletiva, inclusive, eu sou um dos produtores que têm grãos. Tinha grãos armazenados na cooperativa Grão Norte, eu estou cobrando, judicialmente, eu tinha lá 13.598 sacos de soja. E junto com os produtores aqui, só Murilo Ferrari, só Anderson também, todos aqui tiveram prejuízo da cooperativa Grão Norte. O que nós solicitamos é a justiça, que a justiça aja com mais rapidez e venha punir as pessoas responsáveis que saquearam os recursos dos produtores e dos agricultores de Roraima. E também solicitamos ao Ministério Público e a justiça que tome ações imediatas para identificar os responsáveis e que eles venham a ser punidos com rigor da lei.